Alô? Chegou? Não, não, pode deixar subir. Vem cá, é Marquinho? Ô Marquinho, é bonita? É? Manda subir, manda subir então. Falou, meu velho? Ô. Vamos fazer uma festa, gatinho? Você tá diferente no site, né? Photoshop, Photoshop resolve tudo. Você tem... Hormônio. Toma hormônio. Hormônio? Desculpa, se tivesse alguém assim, uma amiga pra chamar, outra pessoa, porque eu realmente não... Olha, agora uma e meia da manhã, eu acho muito difícil conseguir uma amiga. Não, desculpa, mas... Se você falou, uma e meia da manhã, você não é o que tá esperando, assim. Pra eu gastar 300 reais, eu acho que não vale a pena. Que isso, gatinho, pra você eu faço 250. Entra.